O que aconteceria se o Tanjiro fosse o Rei Demônio? Será que ele iria ser derrotado de alguma forma? No final do mangá, quando o Busan estava prestes a ser desintegrado pelo Sol, ele transformou o Tanjiro em Oni. E não só em qualquer Oni, o mais forte dentre todos eles, sendo capaz de resistir ao Sol e aos cortes das espadas de Nichirin. Mas graças a Kanao, que injetou o antídoto em Tanjiro, ele voltaria a ser humano novamente, com a vitória dos Caçadores de Onis. Mas, e se nesse caso, isso não acontecesse? Bem, eu achei dois possíveis cenários para caso o Tanjiro fosse o Rei dos Onis. E neste vídeo, vamos ver cada um deles. Mas antes, eu peço o seu poderoso like no vídeo, com a sua gentil inscrição também. Com toda certeza, você vai se amarrar no conteúdo que eu posto aqui. E é claro, se você não se inscrever, o Busan vai aparecer debaixo da sua cama à noite. Quem avisa, amigo, é. E de volta para esse cenário, onde Tanjiro estava completamente descontrolado, ele acaba de se transformar em uni, e ataca todos que estão em sua volta. Entretanto, Tomioka o salva rapidamente. Ele corre em direção a Inosuke para matá-lo. Nezuko o impede entrando em sua frente. Ele a segura furioso. Todos correm para impedi-lo de matá-la. Entretanto, ele solta um poderoso rugido, que joga todos eles para longe. E prestes a soltar uma enorme bola de energia, é impedido por Nezuko. E Kanao, vendo a cena com o último antídoto consigo, usa suas últimas forças para conseguir curar Tanjiro. Usando a sua técnica ocular, que a permite ver o mundo em câmera lenta. Ela passa facilmente pelos chicotes esqueléticos de Tanjiro. No entanto, mais uma vez, Tanjiro usa o seu poderoso rugido, e joga Kanao para longe juntamente com o último antídoto. Será possível salvar Tanjiro? Veja bem, ele ainda está com o Nezuko, e arrasgando com todas as suas terríveis garras. E restam de pé Inosuke, Zinitsu e Nezuko, que se recusam a lutar contra Tanjiro. Porém, Tomioka, o Hashira da água, também está ali de pé. Sem um braço, mas ainda de pé. Parece que o Uzu não é mais o único Kotoku da história. Ele convence todos que Tanjiro preferiria ser morto do que matar alguém, principalmente a sua irmã. Então, com lágrimas nos olhos, todos correm para atacar Tanjiro, que estava agarrado em Nezuko. Tomioka passa pelos chicotes de Tanjiro com certa facilidade, pois Tanjiro ainda estava recuperando as suas forças. Visto que após a transformação em Oni, o usuário fica debilitado por um certo tempo, e precisa recuperar as suas energias. Mas antes que Tomioka possa cortar a sua cabeça, Tanjiro estaria prestes a matar Nezuko, que é salvo por Tomioka. Em prantos, todos tentam atacar Tanjiro, que se mostra extremamente forte. E por deslizes, se lembrando de seus momentos, como amigos, são impedidos de darem o golpe final em Tanjiro, que os mata. E por fim, lança uma bola de energia em Tomioka e Nezuko, explodindo tudo ao redor. O que podemos esperar para a continuação de um cenário como esse? Bem, Muzan e seus lacaios haviam matado todos os Hashiras, restando só Kanao, Nezuko, Zenitsu, Inosuke e Tomioka de pé. Sanemi acabaria por sobreviver, entretanto, já não teria forças para continuar lutando. Então, aqui o Tanjiro, que havia matado todos os seus companheiros, acabaria por devorá-los. E todos que estavam ali dando suporte no campo de batalha para os caçadores. Ou seja, Tanjiro recuperaria todas as suas forças e herdaria o desejo de Muzan. Não conseguindo se controlar, se tornando o ser que Muzan desejava ser. Um ser perfeito aos olhos de Muzan e um perigo para todo o resto do mundo. Mas você sabe o que é mais perigoso? Você aí que está deixando seus dados totalmente desprotegidos na internet. Principalmente você, que gosta de ver certos animes em sites duvidosos. Com um único clique, todos os seus dados são vazados e pessoas má-intencionadas podem fazer o que quiser com eles. Fora os vírus que são colocados no seu computador ou celular. Isso tudo sem nem você saber. Por isso é importante você usar a Surfshark, que é um serviço de VPN. E atualmente é o serviço que eu mais utilizo no momento. Utilizando a Surfshark, você pode proteger os seus dados e impedir que eles sejam vazados. Não só isso. Mas chega de vírus e pop-ups enquanto você navega. Isso mesmo, estou falando daquelas 300 janelas que abrem automaticamente enquanto você está navegando. Chega daqueles anúncios indesejados de mães solteiras próximas de você. E eu ainda não revelei tudo. Você pode usar a Surfshark tanto no seu computador quanto no seu celular. Além disso, a Surfshark tem algo muito bom para nós que adoramos assistir um anime. Com certeza você já deve ter olhado um anime que ainda não está disponível aqui no Brasil pelo seu serviço de streaming. Basta você trocar a sua região diretamente pelo app da Surfshark ou extensão. E pronto, o anime vai estar disponível para você. Sendo bem sincero, para mim que produz os vídeos, a melhor função é deixar livre daqueles pop-ups chatos. Isso tudo é complicado de fazer, né? Óbvio que não! É tudo com alguns simples cliques. A Surfshark tem uma interface que até um bebê consegue entender. Mas o melhor de tudo vem agora. Se você utilizar o cupom CULTUROOTAKO pelo link da descrição, você vai garantir 3 meses gratuitos. É isso mesmo que você ouviu. Se você não gostar, pode cancelar a qualquer momento e pegar o seu dinheiro de volta nos primeiros 30 dias de uso. Mas eu garanto que você vai amar. Então clique agora mesmo no link da descrição e proteja todos os seus dados. E aproveite para assistir aquele anime que você tanto quer com segurança. Obrigado Surfshark por se tornar a nova parceira do canal. As coisas foram de mal a pior nesse primeiro cenário. Onde Tanjiro vagaria descontroladamente, comendo pessoas pelo mundo e sem mais ninguém que possa o impedir. Talvez se ele recobrasse a consciência, viveria em exílio pelo resto de sua vida. Mas para esse segundo cenário, preste bem atenção. Pois vamos imaginar o que aconteceria se o Tanjiro Rei Demônio Ni estivesse presente desde o início do anime. E para tornar as coisas mais interessantes, imaginemos que o Tanjiro fosse maligno. Ou seja, aqui o Tanjiro não seria mais gentil. Mas para isso acontecer, Muzan teria que confiar muito em Tanjiro e teria que transformá-lo em Oni, juntamente com a Nezuko. Então após Muzan passar pela casa dos camados, tal coisa acontece. Mas ele percebe que Tanjiro possui os mesmos brincos de Yorichi. Então Muzan se enfurece. Ele pensa que Yorichi tentou passar o bastão para as futuras gerações a fim de matá-lo. E que foi mal sucedido. E por isso, aqueles que juraram proteger os humanos, herdando os desejos de Yorichi, deveria sofrer matando pessoas que tanto quiseram proteger. Sendo assim, Muzan ordena que Tanjiro passe por todos os lugares que Muzan passará. Matando e devorando ainda mais pessoas. Nezuko por outro lado, é deixada livre, acabando por se encontrar com Tomioka e sem Tanjiro por lá, ela seria morta pelo Hashira da água. Tanjiro com o passar do tempo, ganharia muito poder. E Muzan cada vez mais o recompensaria com seu sangue. Herdando assim cada vez mais os desejos de Muzan e saindo ainda mais do controle. Eu devo falar que o Tanjiro só ficou descontrolado porque o Muzan passou o seu sangue para Tanjiro justamente com esses propósitos. E de acordo com o que nos foi apresentado no mangá, Tanjiro em sua forma Oni estava sob muita influência de Muzan. Mesmo após o mesmo ter sido desintegrado pelo Sol. E o que isso significa para essa história? Bem meus queridos, Tanjiro se tornaria muito parecido com Muzan e quanto mais ele evolui, mais forte ele fica. Se tornando em breve um lua superior. Só que para Tanjiro não seria o bastante, assim como para Muzan. Não é o bastante ser imortal e andar apenas a noite. Ele quer mais, assim como Tanjiro quer. E o que Tanjiro quer? Ser aquele que está no topo. Muzan sendo sádico e arrogante, faria com que Tanjiro andasse com ele por todo canto. Se divertindo conforme vê o Tanjiro obedecendo e matando pessoas. Cronologicamente, estamos perto dos acontecimentos do Mugen Train. Aqui, Tomioka já teria matado Rui e Muzan convocaria uma reunião com os Luas Inferiores. Onde Tanjiro diz que quer devorar os Luas Inferiores. Muzan permite tal feito. No entanto, Tanjiro não satisfeito, diz que o poder é insuficiente. E que o poder que ele quer é o de Muzan. Muzan, furioso, aceita o desafio de Tanjiro. Apesar de Tanjiro não se mostrar um grande desafio para Muzan. Tanjiro é capaz de resistir muito mais que Muzan espera. Ele força o controle mental para que Tanjiro o obedeça. Porém, ele é capaz de resistir aquilo. E Muzan, impressionado, se descuida. E é atingido por um dos chicotes de Tanjiro. E acaba por perder o seu braço. Tanjiro rapidamente o devora. Ficando ainda mais forte. Mas aqui acontece uma coisa inesperada. Tanjiro carrega rapidamente uma esfera de energia que lança em Muzan. E explode grande parte do castelo infinito. Nakimi, para proteger o seu mestre, os manda para fora do castelo. E aqui acontece algo terrível para Muzan. O sol que estava prestes a nascer, começa a desintegrar Muzan e a queimar Tanjiro. Louco por seus desejos, Tanjiro com seus chicotes agarra Muzan. O impedindo de se mover. Muzan percebe que Tanjiro, que estaria resistindo ao sol, estava prestes a devorá-lo. Justamente porque não conseguia fazer muito estando sob a luz do sol. E sim, Tanjiro consegue devorar Muzan. Ganhando todos os seus poderes e ficando ainda mais poderoso. Não só ganha os seus poderes, mas também ganha os seus desejos. Afinal, Muzan teve uma influência muito grande em Tanjiro. Que já não se recorda mais de sua vida passada. Mas e agora? O que acontece? Preste bem atenção. Tanjiro até esse ponto está com uma certa consciência de Oni. Mas não possui totalmente a inteligência de Muzan. Mas possui algo que Muzan não tinha. Resistência ao sol. E ele sabe que isso era um grande impeditivo para Muzan. Tanjiro ordena a Nakimi que o transporte até o castelo infinito. E aos outros Luas superiores que se encontrem consigo lá. Ele faz o que Muzan já pretendia fazer. E espalhar o seu sangue para que os outros Onis também possam se tornar resistentes ao sol. Fazendo isso, Tanjiro e os outros saem vagando em meio ao sol. Transformando pessoas em Onis e as devorando também. A linha cronológica originalmente mudaria drasticamente. Nenhum dos eventos posteriores ao Mugen Tren aconteceria. Pois Tanjiro não veria necessidade de ir até lá. Principalmente agora que podem andar pelo sol. Sendo assim, caçadores são notificados e saem para a batalha em meio ao sol. Aqui eu devo dizer que temos que levar duas coisas em considerações. Primeiro, o ponto fraco dos Onis são o pescoço. Ou seja, se eles forem decapitados, acabou. No entanto, aqui vem o segundo fator. Com a resistência ao sol, isso fica ainda mais difícil. Pois as Nichirin são banhadas pelo sol durante um ano inteiro. E isso é um fator que permite afetar os Onis. Principalmente os de alto escalão. Sendo assim, somente caçadores experientes conseguiriam cortar as cabeças dos Onis mais fracos. No entanto, eles ainda se regenerariam. O que seria um grande problema. Ou seja, somente alguns dos Onis que estariam espalhados pelo Japão. Os quais Tanjiro não passou ainda o seu sangue adaptado. Não seriam capazes de resistir ao sol. A não ser que encontrassem outros para dividir uma quantidade necessária de sangue. Para fazer esta adaptação. Sendo assim, o número dos Onis resistentes ao sol começaria a se espalhar aos poucos. E conforme os caçadores se encontrassem com esses Onis. Eles seriam mortos sem alguma chance de sobrevivência. Justamente porque os Onis possuem estamina infinita. Ou seja, eles não se cansam. Hashiras acabariam por se topar com os Lus superiores. E aqueles que não fossem capazes de recuar seriam mortos imediatamente. E a partir daqui, o cenário se ramifica em duas escolhas. A primeira seria a fuga. E a segunda seria uma luta até a morte. Literalmente. Pois eles não conseguiriam vencer. Veja bem. Se alguns dos Lus superiores como Akasa, Dolma e Kokushibo já podiam regenerar a sua cabeça. Imagino o que eles não podem fazer. Mediante ao poder de serem capaz de resistir a Lus Solar. Fora a imunidade contra as lâminas de Nichirin. A única fraqueza seria o controle que Tanjiro exerce sobre eles. Simplesmente, não há vitória. Tamayo não conseguiria fazer o antídoto. Pois não teria nenhum sangue de Onis superior para ser estudado. Nem os genes dos Kamados. Afinal, Tanjiro que estava coletando na linha original, agora é aquele que quer ver todos virando Onis. Uma das possibilidades seria fugir. Ou seja, os caçadores precisariam bolar um plano para navegar para uma terra longe de Onis. Uma terra que ainda não é habitada por Onis. Fazendo grandes navios e juntando suprimentos. Tudo isso enquanto resgatam pessoas para a salvarem. Caçadores seriam mortos no processo e inocentes também. Apesar de alguns conseguirem fugir, será só questão de tempo até que os Onis cheguem até onde as pessoas estão. Ou seja, o destino é viver fugindo até onde não tem lugar mais para fugir. Já na segunda possibilidade, a possibilidade talvez mais idiota e burra, seria tentar enfrentar a causa de todo o mal. Tanjiro. Mesmo que todos os Hashiras encontrassem o Lua Superior, já não seriam mais capazes de enfrentá-los. Justamente porque são resistentes ao Sol e resistentes a Nichirin. Sendo assim, os mais fracos como Gyutaro e Daki, já poderiam eliminar todos os Hashiras juntos. Mesmo com as suas cabeças sendo cortadas, eles ainda se regenerariam. Mas suponhamos que eles encontrassem com Tanjiro. Será que eles teriam chances? Mesmo com algum plano? Logicamente, não. Mesmo se todos eles conseguissem cortar a cabeça de Tanjiro um milhão de vezes, ele ainda se regeneraria e os mataria. Fora que com a força e poderes que ele possui, ele mataria os Hashiras rapidamente. Ou seja, o destino aqui não é muito bom. Tanjiro levará tempo até conquistar o mundo. Pode demorar 100 anos, talvez mil ou mais. Mas, ele conquistará. A única forma de eliminar um Oni perfeito como Tanjiro, seria exterminar cada célula dele. Ou seja, na era atual dos caçadores, seria impossível. Sendo assim, Tanjiro se sairia vitorioso em literalmente todos os cenários possíveis. Isso se não desenvolverem uma cura para os Onis. Nesse caso, só obtendo o sangue de um. O que se tornaria cada vez mais difícil. No entanto, com a evolução da ciência e com o passar dos anos, alguém descobriria. Até porque, para se conquistar o mundo, leva tempo. Principalmente sem aviões e usando métodos de navegação tradicional. Ou seja, o mundo ainda teria a possibilidade de ser salvo. Pois em algum lugar, alguém conseguiu desenvolver uma cura. E quem sabe, novos caçadores surjam e desenvolvam novos estilos de respiração. Ou até melhor, Yuriti se reencarna para ajudar o mundo novamente. Podendo desta vez, não falhar em sua missão. Ok, estamos indo longe demais do tema desse vídeo. Por isso, se quiser ver algo assim, deixa o seu poderoso like no vídeo e comenta aqui embaixo. Se tu quer ver mais vídeos como esse, confere essa playlist aqui que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Eu separei também esse vídeo aqui para você assistir. Tá muito bom. Dá uma conferida. Te vejo lá no outro vídeo, Otaku.